O que faz, Xanique? Tá aí toda triste. Oi, Bilo. Mulé, eu tô aqui pensando, viu? Olha, entra mês, sai mês, não compra nada pra mim. Zé, quando pega no dinheiro, mulher, esconda, não me dá um centavo. Nem pra comprar uma calcinha, que é a coisa mais barata que tem. Acho que a senhora tá desatualizada, viu? Será? A nova técnica das mulheres casadas. Olha. E tem técnica? Tem. Se seu marido não lhe dá dinheiro, sabe o que você faz? Sim. Inventa uma conta. Inventa uma conta, combina com uma amiga e diz assim, amiga, agora. Aí ela vai, liga pra você, ou então você conta a história a ele, né? É porque eu tô devendo 200 reais a fulana, ela tá me cobrando. Aí ele vai brigar, tudo bem, você aceita a briga, né? Aí diz, é porque, Zé, eu me esqueci que eu não ia ter dinheiro. Mas aí ele vai, pra não ficar com vergonha, né? Que o povo vai falar, paga o piso. Será que ele dá o dinheiro? Dá, e depois a senhora liga pra amiga, ela devolve o piso, a senhora dá um agrado, não é ela? Oxi, é batida, né, homem? Agora tem que ficar triste. Eu vou chegar perto dele assim, com cara de choro mesmo. Pra ele perguntar mesmo o que é. Vai lá, tu vai ver. Vai dar certo. Vou chorar agora, homem. Oxi, o que é que você tem, triste, desanimada? Não, não. Oxi, meu Deus, diga, meu filho, o que é? Eu nunca vejo você desse jeito. Eu não ia te dizer, não, mas eu vou dizer. Sabe o que é? Eu fiquei devendo um dinheiro à mulher daquela loja lá de cima. Não sabe onde é, não. E agora a mulher tá me cobrando. Ela tá com os três meses. Oxi, minha filha, pra que comprar? Você sabe que eu também não tenho dinheiro. Eu comprei, porque eu pensei que você ia me dar um dinheirinho. Você pegou, trabalhou, não me deu nenhum centavo. Fiquei devendo a mulher e a mulher me cobrando direto agora. Você não sabe que eu não tenho dinheiro, minha filha. Pra que você fez isso? Zé, você tem. Você não me dá porque você não quer. Ah, meu Deus do céu. Se você quiser, você dava. Quando eu peço o dinheirinho, toda vez você... Ele não tem, ele não tem. E vai beber cachaça com o dinheiro. Oxi, minha filha. Aí você já vem com essa sua resposta. Meu Deus do céu. E não é verdade? Eu não ajeito sempre as coisas. Ah, ajeita nada. Oxi. Não, pode deixar, Zé. Olha o áudio que ela mandou. Eu só tenho vergonha de todo mundo ficar sabendo que eu tô devendo. Achar que é porque eu não quero pagar. Mulher, já tem três meses que a senhora tá me devendo 250 reais e não paga. Eu quero receber, viu? Vou mandar meu Pix aí. E é pra senhora depositar. De hoje não passa. Viu? Deposite logo. Eu não vou lhe vender mais nada, não. Eu fico com vergonha disso aí. Pois é. Tá com três semanas que eu peço dinheiro a você. Pra ele estar me pagando. Você gasta todinho e não me dá nem um centavo. É por isso que acontece isso aí. Oxi, minha filha. Ainda mandou o Pix. Olha aqui, o Pix dela. Oxi, minha filha. Olha, eu vou passar esse dinheiro agora, eu vou passar pra ela. Não vou lhe entregar o dinheiro. E é pra ela mesmo. É isso mesmo. Então me dá pra que eu quero passar o dinheiro pra ela. Não, pega o seu celular e passa o Pix dela. Que eu lhe dou o Pix dela. E eu não sei não. Meu celular, minha filha. Olha ali, ó. Ah, isso mesmo. Olha o Pix dela aqui, ó. Tô vendo. 24. Pera aí. Acho que é o celular dela. 24. É, 2409. 09. 015. 015. Agora também, eu vou passar pra ela. É, achei o nome dela. Nome esquisito. É, garrafinha. Oxi, agora pifou. Nem sabia que o nome dela era esse. Ei, eu vou passar pra ela esse dinheiro agora. Não me compro mais, não. Que você tá... Passa o dinheiro pra moleque. Eu não compro nada aqui, não. Tá bom, tá bom. Vou passar agora. Pronto. Foi? Foi. Pronto, eu tô mandando a roda pra ela aqui. Pronto, muito bem. Olha, garrafinha. Olha aí se o dinheiro já caiu. Meu esposo já mandou, viu? Que ele não é irresponsável, não. Eu não já tinha pago esse dinheiro porque eu realmente não tinha. E eu não vou mais comprar nada você, não. Porque você é muito enforcada. Gosta muito de cobrar o povo, viu? Agora também tem uma coisa, viu? Não me faça mais isso, não. De jeito nenhum, viu? Tá bom, tá bom. Não vou comprar mais nada. Tá bom, tá bom. Não vem contar pra ele, não é coisa. Cuidado, viu? Tu compra mais do que eu? Agora é pifou. Agora é da noce. Oxi, não é nada, mano. Ei, bota o meu no Pix. 200 pra mim e 50 fica pra tu. Ele mandou e botou o dinheiro, viu? Vou fazer a fute toda vez. Vou combinar com tudo, viu? Tchau.